Por que que alguns produtos deixam você feliz e outros produtos deixam você, assim, com raiva? Vamos falar sobre design emocional? Oi, eu sou o Daniel e hoje eu vou começar uma playlist nova aqui no UX Now sobre design. Eu sei que já tem um monte de playlists, todo mundo falando Nossa, quanta playlist agora, cara, mas tudo bem, é mais uma playlist. As playlists são sobre design. Eu já falei sobre design no Fundamentos de UX, aliás, tem um vídeo muito legal o que é design e o que é design de interação, vale a pena assistir. Mas isso daqui, então, eu vou falar de outras coisas relacionadas a design. Design é meu assunto favorito, foi, acho que, a minha primeira profissão. É a coisa que eu faço no trabalho, no dia a dia. Se alguém falar, ah, o que que você é? Eu sou designer. Comecei como designer gráfico, já fazia isso na época que, sei lá, o mundo era de madeira ainda, tudo era de pedra. Quando a gente ia fazer um folheto ou coisa desse tipo, a aprovação era via fax e via peija. Eu sei que, tipo, 95% de vocês nunca viam fax. Acha que realmente isso é coisa dos Flintstones, mas faz parte da vida. Então, comecei nessa época, pré-internet, a trabalhar com isso. E é um assunto, realmente, que eu gosto e eu quero fazer muitos vídeos nessa playlist nova. Um resuminho, assim, pra alinhar. Quando eu tô falando de design aqui, eu tô falando de design no sentido de projeto. Então, é, vou projetar alguma coisa baseada em pesquisa, em metodologia, em guidelines e coisas desse tipo. Então, eu não estou falando aqui que design é arte, design não é arte. Aliás, assim, você tá vendo esses pandazinhos aqui? Eu vou colocar uns pandazinhos bonitinhos. Tá vendo que bonitinho esse filhote de panda? O panda é fofo, aí dando cambalhota, o panda é a coisa mais linda. Imagina que cada vez que alguém fala ou associa design e acha que é arte, um desses pandinhas aqui vai, tipo, morrer queimado. Não é bom, né? Não é bom, não é bom também ficar confundindo essas coisas. Isso só cria divergência dentro até da comunidade de design, porque fica um monte de gente achando que todo mundo tem direito a ficar dando opiniões a respeito das coisas, como se estivesse realmente lidando com uma obra de arte ou alguma coisa que só tenha a ver com a emoção interna. Aliás, eu vou falar agora sobre design emocional, mas não é a emoção do designer. É a emoção que eu quero causar o que as pessoas têm quando elas interagem com alguma coisa. Então, é a emoção do usuário, do consumidor daquele produto. Não é designer emocional chorando, fazendo mimimi. Quando eu dou aula de UX pro pessoal, eu dou aula disso, já comentei, um dos assuntos que eu gosto de falar é a respeito realmente de design emocional. Então, por que as pessoas gostam de alguma coisa ou desgostam de alguma coisa? Por que alguém, sei lá, detesta a sua operadora de celular e adora o Netflix? Por que isso acontece? Em que níveis que isso daí acontece? O Donald Norma, é sempre o Donald Norma, desculpa, o Donald Norma é o cara pra isso daí. O Donald Norma escreveu em 2004 um livro chamado Design Emocional. Eu já falei desse vídeo num outro, acho que de perguntas de UX, que alguém pediu referências. É um livro muito legal, vale a pena todo mundo ler. Ele é um pouquinho mais complicado do que o design do dia a dia, mas mesmo assim é um livro muito legal. E ele vai falar bastante sobre isso, da relação que a gente tem, em termos cerebrais, a hora que você vai usar uma coisa, ou antes de usar uma coisa. E nesse livro, o Norma divide em três níveis emocionais a nossa relação com o produto, com o design de um produto. Então ele tem um nível, que é o nível mais básico, um nível mais interno nosso, que é o nível chamado visceral. Depois ele tem um nível chamado comportamental e um nível chamado reflexivo. Então esses três níveis são os níveis que ficam em conflito na nossa cabeça quando a gente vê um produto, quando a gente quer comprar um produto, quando a gente usa um produto. Então eu vou falar um pouco sobre esses três níveis agora. O primeiro nível, que é o nível mais interno, mais básico de todos, é um nível chamado visceral. Visceral tem a ver com o que vem das vísceras. Quer dizer, o que vem da nossa barriga, o que nossa barriga sente, o que eu sinto daquilo ali, meio que sem pensar. Então normalmente é relacionado às primeiras impressões que a gente tem com algo. Então, por exemplo, você vê um produto numa loja e fala, nossa, produto bonito, eu quero esse produto. Eu nem sei o que é esse produto, mas eu quero esse produto. Isso é uma reação visceral quando você bate o olho em alguma coisa. Normalmente essa visceralidade é relacionada à aparência, ou à primeira aparência de algo. Então você bate o olho na coisa e fala, uau, eu achei bonito, ou uau, eu achei feio. Por exemplo, uau, que mouse legal esse, ou uau, nossa, que interface bacana. Ou então, nossa, que interface horrorosa. Nossa, que formulário desgraçado esse que eu estou olhando aqui. Maldito. Então essas coisas são visceralidades. São coisas que, antes de eu pensar, é um julgamento antes de eu realmente parar pra pensar a respeito daquilo. Esse nível de visceralidade é o mais enraizado nas pessoas. Então ele é mais comum pra grupos gigantes de pessoas. Assim, provavelmente a maioria das pessoas sente esse mesmo tipo de coisa. Então ele não é cultural. A maioria das pessoas vê uma coisa pontuda e pensa, nossa, isso pode me machucar. A maioria das pessoas vê um filhotinho, um panda que você não quer que queimem, e pensa no uau, que fofinho. A maioria das pessoas olha o azul e pensa, uau, é frio. Ou olha o vermelho e pensa, uau, é quente. Então isso é independente da cultura, sabe? É uma coisa que está enraizada na gente, provavelmente do nosso cérebro... Até o Norman fala isso, do nosso cérebro límbico, do cérebro reptiliano. É um nível de pensamento que a gente tem, então, pré-realmente pensar, sabe? É tipo, putz, é a primeira vista. O segundo nível que o Norman fala é o nível comportamental. Comportamental é o nível da nossa satisfação quando a gente usa alguma coisa. Quer dizer, primeiro eu bati o olho e achei legal, aí depois a hora que eu vou usar, é o prazer que eu tenho em conseguir realizar uma ação com um objeto qualquer, com uma interface, com um produto que você tem. Então é aquela satisfação porque você conseguiu usar aquilo da maneira que você imaginava que era para ser usado. Isso eu já falei em um outro vídeo a respeito de Affordance, de você ter expectativas e coisas desse tipo. Então quando você usa alguma coisa e aquela coisa corresponde ao seu modelo de como aquilo funciona, você tem uma satisfação. Então você fala, uau, fiquei feliz porque eu consegui adicionar uma foto no Facebook. Eu fiquei feliz porque eu consegui abrir uma daquelas garrafas de cerveja que é uma rosquinha. Então essa satisfação por você conseguir usar a coisa é esse nível comportamental. E digamos assim, numa interface, você não pode só pensar num desses pontos. Então você tem os dois pontos trabalhando junto. Normalmente a parte comportamental é relacionada à usabilidade e a parte de visceralidade, a parte de uau, eu bati o olho e me apaixonei, tem a ver com o UI, tem a ver com o skin do UI, tem a ver com a cara da interface. Então a cara da interface faz com que eu tenha motivo ou queira fazer alguma coisa. Então eu bato o olho e falo, uau, eu quero interagir com isso porque esse botão é fofinho. E quando eu interajo e o botão reage do jeito que eu imaginava, então isso desperta uma alegria comportamental. Lembra que eu estou falando de alegria, mas também tudo isso pode ser levado para a tristeza. Então eu bato o olho numa interface e falo, ah, que interface desgraçada. Ou a hora que eu vou usar alguma coisa, eu clico no botão e o botão não faz nada e eu me sinto frustrado. E eu falo, poxa vida, eu não consegui fazer e eu começo a detestar aquilo. Então as duas coisas andam em paralelo. É difícil você falar que uma coisa é puramente bonita ou puramente funcional. Aliás, assim, quando você tem uma interface e ela é bonita, as pessoas tendem a usar ela melhor. Então tem vários estudos a respeito disso. Você pegar a mesma interface e fazer uma versão feia, vai, uma versão bonita, com a mesma coisa, com as mesmas funções, as pessoas usam de maneira mais fácil o que é bonito, porque provavelmente as pessoas ficam felizes e quando elas estão felizes elas trabalham melhor, elas curtem mais a vida, elas ficam mais de boa. Ah, e esse nível, o nível comportamental, é um nível que é um pouco menos abrangente que o visceral. O visceral, como eu comentei, é uma coisa que provavelmente a maioria das pessoas sentem os mesmos medos, têm os mesmos prazeres. Mas algumas pessoas têm mais perícia ou menos perícia para realizar uma tarefa. Então o nível comportamental depende da perícia daquele usuário. Ou seja, um usuário que tem um nível avançado de informática, vai, ele de repente consegue realizar as coisas de uma maneira que ele fica menos estressado do que um usuário que tem um nível menos avançado. Ou seja, ele tem menos perícia em fazer alguma coisa. Então é um pouco menos abrangente. A gente está falando assim de uma abrangência maior para a visceralidade, uma abrangência menor de comportamentos comuns para quando a gente está falando do nível comportamental. E olha que interessante, esses dois níveis, o visceral e o comportamental, são níveis relacionados ao agora. É quando você, agora eu estou vendo um produto, agora eu estou usando um produto. Então são as duas coisas que acontecem no momento. Então ele é, tipo, já. É do uso, é de eu ficar vendo aquilo na hora. O terceiro nível que é o reflexivo é um nível que vem antes e vem depois. Então é o pensamento que você tem antes de você comprar um produto, antes de você usar um produto, e o pensamento que você tem depois que você usa um produto. Então é um negócio que, em termos da nossa mente, é um negócio mais amplo, porque é a maior viagem da maionese, sabe? Então você fica pensando a respeito do produto, a respeito daquele produto dentro da minha casa e coisas desse tipo. Então o reflexivo, por isso que chama reflexivo, ele é mais influenciado pela cultura, ele é mais influenciado pelos outros, ele é mais influenciado por você, inclusive ele muda com o passar do tempo. Uma coisa que hoje você gosta, daqui a duas semanas pode ser que você não goste, pode ser que você desista de usar, porque alguém te falou mal dela ou coisas desse tipo. Então ele não é no momento que você usa. Aliás, para as duas coisas, pode ser que um produto que você lembra que ele era legal, a hora que você pega e vai mexer, você, sei lá, acha que é uma desgraça. Isso acontece muito com quem joga videogame. A gente tem uma lembrança de que Medal of Honor era super legal, GTA IV era super legal. A hora que você vai e fala, ah, bom, então eu vou jogar GTA IV hoje, você fala, nossa, é uma porcaria, né? Tipo, ele não corre, ele não pula, ele não pega arma, sei lá. Então acontece alguma coisa nele que faz com que você se frustre, porque você tinha um pensamento a respeito daquilo que depois na prática não funciona. E às vezes a visceralidade também não funciona. Você lembra do GTA IV ser bonito e a hora que você vai jogar hoje você vê que na verdade é uma porcaria. Esse negócio do reflexivo são, os outros também, são vozes que ficam na nossa cabeça falando com a gente, a nossa mente fica falando com a gente. Então, por exemplo, você dá uma volta no shopping, você passa na frente de uma vitrine e vê uma poltrona que você acha legal. Fala, nossa, que poltrona legal, que bonita essa poltrona. Aí você fala, bom, eu vou entrar na loja e vou sentar pra ver a poltrona. Aí você senta na poltrona. Pô, poltrona confortável, eu adorei essa poltrona. Aí você fala, pô, vou comprar essa poltrona. Aí você pensa, pô, quanto custa a poltrona? Será que eu consigo levar essa poltrona no meu carro? Será que essa poltrona entra no meu elevador? Será que minha mulher vai deixar eu comprar essa poltrona? Será que eu falar pra alguém que eu comprei essa poltrona não vai ser mico? Será que eu vou passar vergonha com essa poltrona? Será que eu falar pra alguém que eu tenho que perguntar pra minha mulher se eu posso ou não posso comprar essa poltrona? Não vai me passar uma vergonha gigante? Será que eu quero essa poltrona mesmo? Será que vale a pena eu ter esse problema dedicado por causa dessa poltrona? E coisas desse tipo. São um monte de diálogos que ficam na sua cabeça que de repente te impedem de comprar alguma coisa. Você fala, bom, então eu não vou nem comprar porque é tão complicado. Eu tenho que falar pra tanta gente pra tomar essa decisão. A decisão não é só minha. Então ela é influenciada pela cultura, influenciada pelo tempo agora, os relacionamentos que você tem naquele momento e coisas desse tipo. Então isso é um diálogo gigante na sua cabeça que faz com que você goste ou desgoste de algo. E assim, todo produto que você tem na sua casa, todos os produtos, eles estão ali porque eles cumpriram algum desses papéis. Alguma dessas coisas foi disparada na sua cabeça. Pode ser que você tenha um produto na sua casa porque você achou ele bonito. Você passou na loja, achou bonito e comprou. Pode ser que você tenha um produto na sua casa que você tem por necessidade. Tipo, eu tenho que ter um filtro d'água. Então você tem um filtro d'água, não importa se ele é bonito. Porque você tem que ter um filtro d'água. Mas aí se você tem que ter um filtro d'água e tem um bonito e tem um feio, você vai falar, bom, já que eu tenho que ter um filtro d'água, eu quero um bonito. E você vai ter produto que você tem porque alguém falou assim, cara, esse produto é a sua cara, você devia comprar. E você foi lá e comprou. E você deve ter produto que você não tem porque alguém falou assim, não, esse produto não tem nada a ver com você. E você é a sua vozinha na cabeça que falou, pô, como não, mas eu gosto. Pô, mas eu não vou falar que eu gosto porque vai que eu passo vergonha, né? Pô, eu comprei um Nintendo, vai que alguém, sei lá, briga comigo porque eu comprei um Nintendo. Então tem um monte de conflitos ali dentro que provavelmente são simultâneos. São as três coisas falando, sabe? Então tipo, bati o olho, achei legal, mas é caro. Então todas essas coisas ficam batendo assim na sua cabeça o tempo todo. Eu vou dar um outro exemplo. Agora eu vou dar um exemplo aqui usando um objeto que eu tenho aqui. Esse aqui é o controle remoto da minha TV a cabo. Esse controle remoto, provavelmente muita gente tem esse controle remoto na casa de vocês. Muita gente que é usuário dessa empresa de TV a cabo possui esse controle. Esse controle remoto faz tempo que ele tá em uso. Bom, a primeira coisa, será que esse controle remoto é bonito ou é feio? Se eu bato o olho no controle remoto, ele é bonito ou ele é feio? Bom, ele é simétrico. Repara que ele tem assim o botão de volume com o botão de canal é simétrico. É tudo encaixado de maneira simétrica. Até coisas que não deveriam ser simétricas são simétricas pra ele ficar bonito. O nosso cérebro privilegia achar que simetria é bonita. Então a gente bate o olho e fala, nossa, uau, é simétrico, é bonito. Ele usa cores básicas. Então ele tem cores básicas nos botõezinhos de ação que são cores que são mais fáceis de eu interpretar, que o meu cérebro de criança consegue ver aquilo. São cores que o Lego usa. São cores bem básicas. Então é super primário aquilo lá. Então aquilo desperta um negócio que tá, sei lá, encrustado ali no meu cérebro, independente de eu ser palmeirense ou corintiano. Ele tem contraste entre o escuro do fundo e o claro das teclas. Então essas preocupações que tem a ver com a aparência são preocupações que alguém teve aqui. Mas na prática, na prática quando eu uso, será que ele me satisfaz? Cara, não me satisfaz. Muitas vezes eu quero apertar o botão de ficar mudo e eu não acho o botão de ficar mudo porque provavelmente eu tô usando no escuro, não tô usando no claro e o fundo é escuro, os botões são claros e eu não consigo ver direito o botãozinho. Às vezes eu quero sair de uma coisa que eu abri sem querer e eu não consigo entrar e sair porque ele é difícil de usar. Então, tipo, eu não diria que ao usar esse controle ele é nota 10. Ele faz o básico pra cima e pra baixo ali e tá bom, ele não faz muito mais do que isso. Mas meio que eu sou obrigado a usar, né? Porque é o controle que tem, né? Eu posso até comprar um outro controle, sei lá, mas é o controle que vem junto. Mas esse controle não se restringe a isso, a essa coisa da visceralidade dele e o comportamental dele. Esse controle também tem uma história, então ele tem uma parte reflexiva. Esse controle é o mesmo controle que a minha avó usa. Minha avó usa isso faz muito tempo e a minha avó tem mais dificuldade do que deu pra usar esses botões que são pequenininhos, esses números que ela não consegue enxergar direito. Então eu tenho uma foto desse controle remoto no meu telefone. Eu tenho a foto, eu tenho a foto do controle antigo dela, também do controle da TV dela. Então isso daí, pra mim, ele é permanente. Eu sempre lembro desse produto. Eu sempre lembro da minha interação com ele porque toda hora minha avó liga pra falar a TV ficou muda, e agora? Aí eu vou lá, pego a foto. Às vezes eu tô na rua e não lembro dele de cor. Então eu vou lá e olho a foto pra me remeter a isso. Então mesmo um controle remoto, uma coisa que é simples que tem na tua casa, ele cumpre esses três papéis. Eu penso a respeito dele por um momento, eu uso ele com dificuldade em outro, eu uso ele fácil em outro, eu acho ele bonito ou eu acho ele feio. Então todos os seus objetos, todas as coisas que tem na sua casa, tem, desperta essas três coisas na cabeça de vocês. E eu sei que esse assunto é muito louco, porque é uma filosofia muito louca, né? De pensar assim, poxa vida, eu gostar ou desgostar de alguma coisa. Normalmente quando eu tô dando aula disso, eu passo pro pessoal um exercício, uma atividade pra eles fazerem, pra nota até. Olha que coisa legal, porque tem que dar nota, né? Então a atividade é você pegar dez produtos que você gosta ou desgoste, eu normalmente com os alunos eu torturo eles, eu falo pra eles pegarem dez produtos que gostam e dez que não gostem. E você listar por que você gosta e por que você não gosta. Você gosta dele por visceralidade? Você gosta porque acha ele bonito? Você gosta dele porque ele é bom de usar? Você gosta dele porque foi indicado por um amigo? Você gosta dele porque ele tem uma história? Por que você gosta dele? Então é um exercício que eu acho que todo mundo poderia fazer, você não precisa dar óbvio de fazer uma planilha e me mandar, não façam isso, mas você pode pegar e fazer isso na sua cabeça. Pô, esse produto que eu tenho agora na minha mão, o que faz eu gostar dele? O que faz eu não gostar dele? É uma história? Eu ganhei de presente? Ele é bonito? Ele fica bem na minha mesa? Cabra no meu bolso? Eu consegui pagar? E coisas desse tipo. Então todos os produtos despetam essas emoções. Então é um assunto que eu sei mesmo, de novo, que é muito louco. Vale a pena ler o livro do Norman, porque ele vai falar disso e de outras coisas, de, às vezes, outras aplicações disso, no videogame, na cafeteira e coisas desse tipo. De novo, assim, já falei, sempre convido, curtam aí o canal UX Now, vejam as playlists antigas, adiciona ali, a página tem no Facebook ali, é facebook.exnow.com, curte, manda mensagem, manda pergunta, porque eu preciso gravar mais um quadro de respondendo perguntas dos internautas, então manda pergunta aí, que pra eu poder responder, eu acho que já tem um monte, mas manda mais aí, porque sempre é bom. Então é isso, beleza, valeu e tchau!